E no vídeo de hoje a gente vai ver o que acontece quando um patrão ele não assina a carteira de trabalho do seu funcionário Você sabia que isso é errado e você sabe o que você tem que fazer nessa situação? Quer saber um pouquinho mais? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje, mas antes pessoal peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui, inscreva-se aí Bom pessoal, muita gente, pra não dizer aí a maioria das pessoas, elas sabem que existem leis pra proteger os funcionários Mas muitos não sabem que essas leis elas protegem mesmo sem a pessoa ter a carteira assinada Bem dizer, a carteira assinada ou não assinada dá na mesma né Isso significa que os empregadores, que os patrões aí, eles vão ter que arcar com os custos de direitos trabalhistas Mesmo que eles não assinaram as carteiras de trabalho dos seus funcionários Porém pessoal, se você quer evitar que uma disputa chegue a um tribunal, enfim, tem que brigar ali com o juiz É bom saber o que fazer se seu patrão não assinar a sua carteira A primeira informação que você tem que saber é quanto tempo leva pra assinar a carteira de trabalho Bom pessoal, o tempo pra assinar a carteira de trabalho, ele varia muito na prática né Podendo demorar até mais de um mês, dependendo aí do seu chefe, dependendo da sua empresa O mais importante é você saber que pra todos os registros serem realizados tem uma regra Então vale lembrar que as datas na carteira de trabalho deverão ser colocadas corretamente sempre Respeitando a data de contratação efetiva E se houver algum erro na data da carteira de trabalho, é só você solicitar uma correção, uma revisão aí Mas o prazo legal, propriamente dito, para o chefe, para o patrão, para a empresa Devolver a carteira de trabalho assinada é de 48 horas Repito, 48 horas Cada dia de atraso corresponde a uma indenização de um dia de salário para um empregado O que na realidade geralmente é que ninguém busca essa indenização né Isso acontece assim, muita gente desconhece seus direitos e acaba que não busca essa indenização E deixa lá a empresa ou o patrão devolver a carteira de trabalho quando bem entender Mas é importante saber disso viu gente Agora, apesar de ser um direito do trabalhador, muita gente desconhece Isso se dá porque o trabalhador prefere manter um emprego e uma relação mais de bom ali com o chefe né Do que já começar brigando logo de cara Então, esses atrasos e qualquer problema não são relatados para evitar dores de cabeça no futuro Porém, caso seja necessário entrar com uma ação contra o patrão É sempre importante ter ali por exemplo um recibo de entrega de carteira de trabalho Para evitar dores de cabeça né Então você patrão é importante você ter ali um recibo dizendo que você entregou para o seu empregado Já o empregado é importante ter um recibo na mão para dizer que recebeu do patrão Assim se evita dores de cabeça aí né Bom, vamos para uma outra temática aqui do vídeo aí relacionada ao assunto né Não tenho carteira assinada Quais são os meus direitos aí né Bom pessoal, quando um empregador, quando uma empresa, um patrão Contrata um funcionário para se envolver em atividades legalmente protegidas O trabalhador sem carteira assinada, ele já possui os mesmos direitos de quem não tem carteira assinada O que você quer dizer com isso Léo? Quero dizer o seguinte, a carteira não assinada ela pode incorrer em penalidades para o patrão que não fez aí essa assinatura Além de dificultar um pouco mais para o funcionário obter direitos trabalhistas Como por exemplo o saque do PIS, o saque da bônus salarial, seguro desespero né O famoso seguro desemprego, entre outros aí Então pessoal, é importante ficar claro que a ação de um chefe, a ação de uma empresa, de um empregador aí De não assinar a carteira é algo muito reprovável Se isso acontecer, o melhor profissional para te ajudar é um advogado trabalhista Ou também o sindicato que pode te ajudar aí com essas questões Vamos ver aqui já aproveitando o embalo do vídeo Quando que a carteira de trabalho deve receber anotações Devem ser feitas anotações nas seguintes situações que vão aparecer aí no seu vídeo A primeira situação aí é na data base aí da correção salarial Outra situação é nas férias Se o funcionário entrou em férias tem que anotar ali na carteira de trabalho Tem que anotar também a qualquer tempo por solicitação do trabalhador No ato da admissão, claro né, também não pode esquecer Na rescisão contratual também, quando o funcionário vai embora Tem que assinar ali, tem que anotar na carteira de trabalho Ou se tiver alguma necessidade de comprovação perante a Previdência Social Tem que estar registrando aí Vale dizer pessoal, vale lembrar que o período de experiência deve ser anotado na carteira de trabalho Mas muitos empregadores não fazem essa anotação É importante verificar aí se o empregador está anotando corretamente Porque tem que anotar isso aí também Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo No final deste vídeo vou deixar um link do lado esquerdo Pra você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Vlogs, curiosidades e muito mais É lá no canal Leo Utirra Também vou deixar um link do outro lado Pra você aprender um pouco mais sobre o assunto E um link pra você poder inscrever-se no canal Opinião Sincera Você que gosta de carro Quer saber tudo sobre carro Inscreva-se lá Bom pessoal, links na descrição Muito obrigado, quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na sua vida Que Deus te abençoe Pois senão não somos ninguém Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos apaixonados por carros Até mais E aí 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 ? Tchau.